Olá amiguinhos, sejam muito bem-vindos aqui ao Zig-Zag e estamos aqui em BeFace, ok? Mega like aí no vídeo, subscreve aqui o canal do Zig-Zag se ainda não for subscrito e acompanha-me aqui nesta aventura do BeFace até ao fim. O objetivo é nós conseguirmos chegar aí o mais rápido possível ao último mapa, portanto sempre passei mapas novos, já vai no mapa 20, ok? E hoje estamos aqui no mundo do inverno, ok? Estamos aqui a começar a desbloquear isto, vamos aqui ver já o que é que tem este ovo, um ovo raro, uma abelha rara, já calhou ali, bora, bora, ali está o outro ovo. Vamos desbloquear isto tudo, vamos desbloquear aqui, vamos ali tirar já o outro ovo aqui, um ovo comum, o que é que tem? Uma abelha comum, meu, um ovo tinha uma abelha comum, podia dar outra coisa, não é? Aqui tem outro, aqui tem outro, aqui é o que? Ah, é mais uma abelha comum, meu, hoje estou com pouca sorte, só abelhas comuns, é um chapéu do pai natal, mano. Como assim, o que é que está aqui a fazer um chapéu do pai natal? Ai pá, fogo, sério, bora, 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 bora. Cara, se apareceu aí, grande boneco de neve, meu. E a bolas de neve, para tirar o boneco de neve, não? Deve ser, bora, bora, vamos continuar aqui a abrir caminho, está aqui mais um ovo. E aqui no ovo está... Uma abelha rara. É pá, hoje não me está a calhar nada de jeito. Nos outros mundos anteriores, calhou-me abelhas lendárias, abelhas épicas, hoje não me está a calhar nada, 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 nada especial, meu. Nem sei se há mais alguma abelha especial aqui ou não. Bora, 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 vamos continuar aqui a abrir. Vamos tentar chegar lá em baixo o ovo, para perceber quanto é que é o ovo. Para perceber quanto é que é o ovo aí. Bora, amiguinhos. Super mega like aí no vídeo. Subscrevem o canal do ZigZag, se ainda não for subscrito. E tentam acompanhar aqui nesta aventura. Oh, está aqui um ovo raro. Não, um ovo surpresa. 23 milhões, 23 mil de mel. Ah, ok, bora. Vamos lá tentar chegar em baixo. Vamos tentar chegar lá em baixo. Bora, 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 abre, abre, abre caminho, abre caminho. Abre caminho, abre caminho. Bora, isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Raro, raro, o ovo raro. Oh, uma abelha épica, já tinha. Já tinha uma abelha épica. Vamos abrir aqui. 31 k. Ah, e o ovo é 32, meu. O ovo é 32. Bora, bora. Vamos ver se aqui temos mais ovos. Ou não. Não sei. Vamos ver, vamos ver. Olha, um ovo épico. A Divine. Uma abelha divina. Calhou-me uma abelha divina. Uh. O que é isto, meu? Eu estava a dizer que não estava com sorte, mas agora calhou-me uma abelha divina. Ia, meu. Não sei. Tipo, não dá para ver as características das abelhas. Isto, eu gostava muito que desse, tipo, para ver o que é que elas fazem, o que é que elas não fazem. Meu Deus. Caraças. Uma abelha divina. Uma abelha divina. Meu Deus. Como assim? Olha ali. Está um ovo. Está um ovo. Está um ovo. Quem é um ovo? Surpresa. Um ovo surpresa. Ah, mel. 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 Ok. Vamos tentar abrir isto tudo. Para ver se há mais ovos. E para ver se conseguimos aqui ter mais alguma abelha louca. Ok. Ok. Bora, 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 bora. Vamos apanhar também aqui algo. Estas flores já dão 120. Fólen. Olha aqui. Olha aqui. Estamos no mundo 3, não é? Ok. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vamos apanhar aqui no máximo tudo o que a gente conseguir. Ok. Ouve comum, ouve comum. Abelha rara. Abelha rara, meu. Oh. E aqui? Nada. E aqui? Caralho. Eu tenho aqui tanto para abrir. Bora abrir isto tudo. Bora, 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 bora. Abrir aqui o caminho todo. Vamos, 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 vamos. Ai, vai. Então. Opa. Às vezes fica tipo não dá. Olha. Bugou-se o jogo, não? A sério, amiguinhos. Bugou-se. Como assim? Eia. Eia. Meu Deus. Voltamos. Voltamos e aparecemos logo. Coroa. Olha aí. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui como é que está. Ok. Deixa eu ver aqui. Oh, meu. Fogo. Olha aqui. Primeiro lugar. 9,53 milhões de mel. Mundo 3. Ok. Ok. Coroa aqui para o zig-zag. Olha aí. Coroa e abelha divina. Ok. Olha aí. Mega zig-zag. Vamos tentar abrir isto. O jogo bugou. Amiguinhos, voltamos aqui agora. Vamos tentar abrir aqui o resto das palmeiasinhas. Ok. Bora, bora, bora. Abelha comum. Abelha comum. Abelha comum. Aqui. Aqui há mais o quê? Olha lá que está um ovo comum. Vamos abrir este ovo comum. Ver o que é que tem. Ah, é uma abelha comum. Dá sempre abelhas comuns, não. Sei lá. Podia não dar. Podia dar outra cena qualquer. Olha. Comum. Bora, abre o ovo comum. Abra o ovo comum. Ah, é uma abelha comum, meu. Ovo comum, abelha comum. Comum, comum, comum. Ha. Ok, bora, 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 bora. Surprise Egg. Houve surpresa. Mel. Meu Deus, temos isto quase tudo aberto. Ai, esta flor aqui apareceu-me aqui. Bora. Vamos abrir isto. Vamos, continuamos, continuamos. Continuamos aqui. Wow. Bora, isso. Zigzag. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vai, meu. Isto está aqui tanta coisa que nem dá para abrir os campos. Flores. Vai, vai, vai. Abre aí, meu. Abre aí, abre aí. E já não há mais ovos, se calhar. Só falta este. Já está tudo aberto, não é? Já está, já está tudo. Já está tudo aberto. Tenho uma abelha divina. Abelha divina aqui para o zigzag, amiguinhos. Ah, super mega like aí no vídeo. Aqui o nosso inverno, o nosso mapa de inverno, deu-nos uma abelha divina, amiguinhos. Abelha divina. Wow. Oh, oh. Abelha divina. Meu Deus, recolhe a bela da mel, de certeza. Não sei se nunca tinha visto nenhuma abelha divina no jogo também. Tipo, ainda salvou no terceiro mundo, mas nem nunca vi ninguém sequer com outra abelha divina aí. Não sei se é muito rara, se é pouco rara, se é super mega rara. Ah, ah, amiguinhos. Bora lá. Eu acho que é super mega rara. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, amigos? Bora, bora. Vamos aqui, recolher mais algum melzinho. Algum pólen, algum pólen. Deixa-me ver aqui quanto é que custa mais uma slot de abelha. Ih, a 500, meu. 500, eu vou, por causa da abelha divina e porque tenho as épicas, eu vou levar. Eu vou pôr aqui mais uma slot de abelha. Vou comprar agora. Vou aqui gastar algum robux, ok? Pronto. Está vazio. Não, mas é a épica. Que eu queria levar. Ah, eu não vou levar a épica porque não estava aberto, meu. Ok, está bem. Só abrir agora. Vamos embora. Vamos abrir o ovo. Vamos abrir o ovo. Abrir o portal. Para ir para outro mundo. Vai, 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 vai. Ah, ok, amiguinhos. Preparados para o mundo número 4. Este era o mundo 3, não é? Este é o mundo 3. Deixa ver. Deixa ver. Mundo 3. Ok, agora vamos para o mundo dos doces, meu. Vamos para o mundo dos doces. Bora lá, amiguinhos. Super mega like. Subscreve aqui o canal do ZigZag. Se ainda não for subscrito. E acompanha-me aqui nestas aventuras de BeFace. Sempre até ao fim. Porque este jogo está muito, muito fixe. Eu estou a gostar. Tu se estás a gostar, já sabes. Deixa aí também nos comentários. E diz aí se existe aqui algum truque no jogo. Para avançarmos mais rápido. Para não avançarmos mais rápido. Para ganharmos mais abelhas super loucas. E abelhas divinas. Ah, bora lá. Adeus. Bora. Adeus. E até à próxima. Fui. E aí E aí E aí E aí